Alegria porque o samba pra gente ama vida Quer ver esse jeito, rapaziada? Vamos nessa! Quem ama a vida a cada tua gente! Eu amo a vida Não quero perder um minuto, sequer eu adoro viver Eu amo a vida Um dia amanhece, eu passo e me apreço pra agradecer Eu amo a vida Riqueza tá cheio de paz e saúde pra dar e vender Eu amo a vida Quem ama a vida Quem ama a vida Tá sempre sorrindo de pé com a vida, sem medo de amar Quem ama a vida Dá volta por cima e segura a marina e vai lá se cuidar Quem ama a vida Um sobe no salto que grita bem alto pro mundo escutar Eu amo a vida É um presente que Deus me dá da gente Ela é breve, ela é linda, é como a gente É pensar e ficar de mal com a vida Jamais Lá de cima vem luz pra minha vida Vou levando na fé minha vitinha Pra viver sei que toda hora é hora Toda hora é hora Eu queria a idade que eu tinha O prazer de viver que eu tenho agora Quem ama a vida Quem ama a vida pode cantar com a gente Quem ama a vida Não quero perder um minuto sequer, eu adoro viver Quem ama a vida O dia amanhece e eu faço minha prece pra agradecer Quem ama a vida Riqueza tá cheio de paz e saúde pra dar e vender Quem ama a vida Quem ama a vida vive assim Quem ama a vida Quem ama a vida Quem ama a vida Não sobe no salto e grita bem alto pro mundo escutar Eu vou te dar Que beleza gente Que beleza Que beleza Lá 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 E o soma pra gente Só leve a vida Só leve a vida Mais presente de Deus Obrigado meu Deus, valeu, valeu, é disso que eu tô falando Obrigado meu Deus